Boa noite pessoal, esse aqui é um item que eu coloquei as fotos dele aí, é um item bem legal, comprei no AliExpress, paguei R$ 40,00, R$ 47,00 já com o frete, ele marca aqui a umidade e aqui a temperatura, a temperatura está certa, porque eu já vi aqui com outro termômetro meu aqui, e ele tem uns itens que ficam camuflados aqui nele, você olha assim e você não vê, mas é bem legal, aqui ele tem uma lanterna, você liga ela aqui, e essa lanterna quando você abre ele aqui, você vê que ela clareia até aqui dentro, eu vou apagar a luz para vocês verem aqui, olha aí, é uma lanterninha até boa, e ela clareia a busca, e aqui é um item que é para você ver se está no nível, no caso para você colocar em cima de uma mesa, aqui é um nível, aqui pessoal, é uma lupinha, tem uma régua, é uma lupa para você, até dá para fazer um fogo, né, vem aqui, que você desliga a lanterna, a lanterninha fica aqui, e tem esse espelho, é bem legal, também para você fazer uma sinalização, no caso aí, e vamos aos itens, você tira essa chavinha aqui, e aqui nesses orifícios você empurra, né, você empurra, no caso aqui, você tem que pôr força, né, aqui é um riscador, é um riscador de pederneira, no caso é um riscadorzinho de pederneira, aí você coloca bem aqui, ó, para ele não mexer, né, mas vamos pegar a pederneira, vamos deixar ele aqui, aqui, é, no caso a pederneira está aqui, ó, mas aí você tem que ir no orifício aqui e apertar, olha aí a pederneirinha, perto do meu dedo, olha o tamanho, vamos deixar ela aqui, aqui tem um outro orifício, aonde você empurra, para aparecer o outro item aqui, ó, no caso aqui é um apito, não quis pôr força aqui, que eu, os vizinhos não encheram o saco, mas aí está, esse é um item bem legal, né, você, com a chavinha, você aperta aqui e sai os itens aqui, né, vamos testar aqui a pederneirinha, aí, ela, aí, ela fica mole aqui, o riscador, então, para ele não ficar mole, você pega essa chavinha que vem e você introduz ela aqui, ó, para travar ela, no caso, para você segurar também, vou pegar a pederneira, eu vou apagar a luz, E é isso aí, esses são os itens, né, que vem nessa caixinha aqui, bem legal, cara, bem legal mesmo, Então, a noite aí, ó, você pode ver a bússola, a bússola parece que está ferida também, aí você guarda novamente aqui os itens, ó, no caso aqui, o riscador de pederneira, que vai aqui, né, Ele tem um lado aqui para pôr, aí você pega aqui a pederneira, também vai aqui, o apito, E aqui vai a chavinha, bem apertado aqui, para ela não cai, então, esse aí é o item, espero que vocês tenham gostado, eu gostei demais, achei bem legal, e tá aí, pessoal, Beleza?